No semiárido nordestino do Brasil, a região mais seca do país, um rio faz toda a diferença por onde passa. O São Francisco é um dos mais importantes cursos de água da América do Sul. Ao passar pelo sertão de Pernambuco, a vegetação seca às margens do rio divide espaço com um grande pomar. Somente esta vinícola, na cidade de Lagoa Grande, produzirá este ano 2.700.000 quilos de uva. Muito trabalho para esse pessoal. Eu resolvi participar e colher algumas uvas também. Se a safra de 2022 for melhor que as outras, a gente já pode imaginar o porquê. Brincadeiras à parte, eu também não iria perder a oportunidade de experimentar. E é incrível como a uva para produção de vinho é muito mais doce do que as que consumimos em casa. Entre os parrirais, encontramos com o Ricardo Henriques. Ele é português e se estabeleceu aqui há 14 anos. Ricardo nos explicou que duas toneladas de uva é uma produção recorde. Isso acontece porque o rio São Francisco proporcionou o desenvolvimento de uma tecnologia única no mundo. Basicamente, o que é que a planta precisa? Ela precisa de sol. Para além do sol, ela precisa de um clima seco e, ao mesmo tempo, com uma temperatura média e elevada. Então, no Balde São Francisco, a gente tem aqui, mesmo na mínima de inverno, nunca baixa de 17 graus, mais ou menos. Então, permite que a planta, mesmo assim, se continue a desenvolver. Tem um ciclo contínuo, digamos. Tem bastante sol. Ausência de chuva. No resto do mundo, após a colheita, a videira hiberna e só volta a dar frutos no ano seguinte. Mas, como aqui não tem inverno rigoroso, é possível que cada planta possa ter duas safras no mesmo ano. Assim, plantando as parreiras em meses diferentes ao longo do ano, consegue-se ter colheita o ano todo. E o trabalho nesses 120 hectares de área plantada não para. E essa tecnologia desenvolvida aqui facilitou a produção de vinhos no semiárido nordestino. Somente essa vinícola possui 20 rótulos. Alguns são exportados. Como este, que já foi parar na China. O principal parceiro comercial do Brasil está na rota dos produtores de vinho. Tanto que o site do projeto Wines of Brazil, que promove os vinhos produzidos aqui junto ao mercado internacional, já conta com uma versão em chinês. E tem também um destaque para o que eles chamam de a mais importante feira no sul da China para o segmento de vinhos e espumantes, que acontece em Guangzhou. Dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos apontam que as exportações de vinho e espumantes em 2021 registraram alta de 58% em volume, marcando um recorde histórico de 892 mil caixas de 9 litros. Em valor, esse crescimento de 2021 foi de 52%, totalizando 12 milhões e 600 mil dólares. Por aqui, Tobias foi o responsável pelo contato com o cliente chinês. Ele explicou que levou cerca de seis meses na preparação de 18 itens de exigências do governo chinês. Foram documentos, adequações de rótulos e até análises químicas, para só depois poder despachar 8.500 garrafas de vinhos e espumantes para a cidade de Chiamen, na costa sudeste do país. Após o primeiro contêiner enviado, acredito que tenha sido distribuído localmente, na cidade para qual foi o nosso produto, e dois meses depois veio um novo pedido já maior e uma intenção de compra para um contrato anual bem mais ambicioso da parte deles. Então é seguir na produção para dar conta de atender a esse novo mercado que se abre por aqui. Com imagens de Rafael Vieira, de Lagoa Grande, no Vale do São Francisco, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.